Olá a todos, como estão? Espero que bem. Vamos lá, daremos continuidade a ações elétricos com foco em um conto isoladamente. Pode parecer meio obscuro, mas o quarto episódio de Electric Dreams, série Amazon já mencionada aqui, que adaptou 10 histórias curtas de Philip Dick, recebeu o título Crazy Diamond diante do vinil ouvido pelo Eddie, personagem interpretado por Steve Buscemi. Aquela canção se chama Octopus e é de autoria do Sid Baird, cofundador do Pink Floyd, que saiu ou foi posto para fora da banda diante de seus problemas mentais, o que se agravou bastante em razão do uso de psicotrópicos. Lembrando que o Philip Dick também fez muito uso de psicoativas durante sua vida produtiva. Há homenagens ao Sid em vários momentos do Pink Floyd, como, por exemplo, o seu busto gigante, carregado por várias pessoas no videoclipe para Hide Hopes, e a canção Shine On You, Grace Diamond, que foi aparentemente composta em sua homenagem. Então, em resumo, o título Grace Diamond possui essa ligação com o vinil, mas só analisando a letra bem, como a expressão em si, eu não vejo razão para o episódio se chamar assim. Na verdade, ele quase não possui razão alguma para existir. Na verdade, o episódio em si não tem relação alguma com o conto de Philip Dick, que está aqui nesta obra, exceto pelo casal Eddie e Sally. Uma outra referência também que encontramos à obra, uma referência de fora, em que se faz a obra do próprio Philip Dick, que está aqui, está ali naquele episódio, é quando o Eddie fica cantando ali no episódio esse primeiro verso, Fluam minhas lágrimas, emanem da fonte, que na verdade é a abertura do romance Fluam minhas lágrimas, disse o policial. Então, essa é a segunda referência externa que nós encontramos ali. Mas vamos ao conto do Philip Dick, que é bem diferente daquele episódio. Naquele episódio, o Eddie trabalha na produção de almas artificiais, uma espécie de fluido obtido a partir de engenharia com material genético de humanos e suínos, o que daria a vida a seres artificiais. O mundo está colapsando devido ao avanço dos oceanos, e o sonho de Eddie é fugir por aí, velejando e largando tudo. Mas ele logo se envolve no esquema de roubos dessas almas, junto com a Jill, como são chamadas as mulheres artificiais. O conto original, se intitula Argumento de Venda, é bem mais interessante e divertido e visionário. Eddie também pensa em fugir da vida cotidiana, aqui, mas para um novo sistema solar. No caso, ele trabalha em uma lua de Júpiter, e todos os dias ele precisa encarar duas horas de tráfego para chegar em sua residência terrestre, onde sua esposa, Sally, o aguarda todos os dias. Durante o tráfego, ele é bombardeado com propagandas forçadas. Não há como escapar das publicidades, já que as espaçonaves precisam percorrer corredores específicos. E quando aterrissa na Terra, ele sempre é abordado por dezenas de robôs vendedores e precisa correr para se trancar em casa. Então, numa noite, um robô enorme bate à sua porta. Se trata de um iCAD, um robô que conserta tudo dentro de casa, ajuda no trabalho e em todos os demais aspectos da vida cotidiana. E ele venda a si próprio. Ele não sairá de perto de Eddie até que seja comprado. No dia seguinte, ele acompanha o protagonista, o Eddie, em sua nave até o trabalho. Mas Eddie já está maluco e lança sua espaçonave para fora do trajeto, onde ela se arruína. Ele só quer morrer em paz num espaço vazio, mas enquanto aguarda a morte ou resgate, a caso surja, o iCAD continua buzinando em seus ouvidos as vantagens de comprá-lo para seu desespero. Então ele fica ali vagando no espaço, querendo encontrar um fim em paz, e um robô vendedor ali dizendo, me compre, me compre, me compre, falando de suas vantagens. Ou seja, até na morte, ele é bombardeado por propaganda. Eu digo que é um conto visionário, porque foi escrito há 70 anos e já previa o trânsito infernal nas metrópoles, metrópoles em geral, e o consumo infernal de publicidade, quase forçado hoje em dia diante das redes sociais. Algo bem mais massivo e direcionado do que tínhamos na época da mídia impressa da TV aberta, daqueles comerciais da TV aberta, que eram até bem mais divertidos e inteligentes, e quando a gente não queria assisti-lo, a gente apenas se levantava do sofá, ia tomar água, ia pegar alguma coisa para comer, ia ao banheiro e não prestava atenção no comercial. Em resumo, é uma história que vale a pena ser lida, bem diferente do episódio que se diz inspirado nela, e que pelo título nem sequer faz sentido com aquele Crazy Diamond. Serviu pelo menos para me recordar bastante do Pink Floyd. Quer dizer, eu acredito realmente que o título é Crazy Diamond em razão do Sid Barrett. Enfim, é isso. Achei interessante trazer este comparativo entre obra escrita e sua adaptação para a TV. Fico por aqui, abraço a todos e até a próxima.